Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. Bom, hoje estou aqui para trazer um vídeo um pouco diferente dos que eu costumo fazer aqui para vocês, que se trata do top 3 sabores da Zomo para o verão. Por mais que dia sim e dia não está dando uma chuvinha ou outra, acredite, nós estamos no período de verão e quando o sol aparece, vocês já sabem como é, né? Ele vem com aquele abraço caloroso, trazendo altas temperaturas e a gente, claro, corre em busca de uma sessão refrescante para dar aquela relaxada e também aquela refrescada. Pensando nisso, eu trouxe 3 sabores aqui que eu tenho utilizado bastante nas minhas sessões do dia a dia durante esses dias calorosos. E hoje eu vou falar um pouquinho de cada um deles, lembrando que todos eles você vai encontrar review aqui no canal. Para o nosso vídeo de hoje, estou utilizando aqui o meu setup Temple, SKMT Temple na cor Red Sun, uma cor nova que eu ainda não tinha, chegou para mim, eu já estou apaixonado. Também estou utilizando o Roche Pro Cosmic na cor vermelha para combinar com o meu setup. Papel alumínio, qualidade e resistência, tem que ser Predator e também 3 peças de carvão Rainbow. Bom, e o primeiro sabor da nossa lista, é claro que não poderia faltar e também está sendo o sabor mais consumido no momento aqui nas minhas sessões, Strong Mint, né? A menta da Zomo, emblemática, esse sabor que atravessa gerações conseguindo entregar qualidade e desempenho, muita fumaça, muito sabor, muita duração e com certeza é um dos meus sabores favoritos da marca. E também nesse verão, é claro que ele vai para o top 1 disparado, porque é a menta que eu mais estou utilizando, tanto para fumar pura, também para colocar nos meus mixes. Além do mais, como eu disse, a Strong Mint, ela é um sabor que é coringa, né? Você pode tanto degustar ela pura, trazendo ali uma menta bem refrescante, bem potente, né? Com o volume de fumaça e uma duração ideal para as nossas sessões. E também você pode utilizar ela perfeitamente em mixes, né? Tanto que eu estou utilizando bastante, como eu havia dito. E você também pode utilizar, porque por mais que ela seja gelada e bem saborosa, ela se encaixa muito bem nos mixes, pois ela não rouba a cena, não rouba o sabor, né? De outros sabores que você colocar ali junto ao seu mix. Ela vai aparecer, vai aparecer o sabor dela também, vai trazer bastante refrescância, mas também dando destaque para o outro sabor que você escolher. Uma dica rápida aqui é o mix dela com a próxima da lista que vai aparecer agora. É claro que na minha lista não poderia faltar um dos meus sabores favoritos aí, Milkshake de Banana. Gosto bastante, além de gostar, também tive uma participação incrível no lançamento desse sabor, né? Sendo o Minion da Zomo. E também utilizo bastante no meu dia a dia aqui nas minhas sessões. O mix dele com a Strong Mint cai muito bem. Por mais que a proposta aí da Milkshake de Banana já traga essa doçura da banana juntamente com uma cremosidade, mas pelo fato de ser um Milkshake, ela também já é gelada. Porém, a adição do sabor da Strong Mint, da menta da Strong Mint ali junto ao Milkshake de Banana dá uma mistura simplesmente sensacional. E se você for degustar também a Milkshake de Banana pura, ela sozinha já dá um espetáculo, pois ela já tem uma refrescância, não é um sabor enjoativo e traz uma proposta incrível de um Milkshake de Banana muito fiel, muito docinho e também geladinho. E antes da gente ir para o nosso terceiro sabor da lista, deixa eu dar uma degustada. Afinal de contas, eu estou fumando um rochezinho de Milkshake de Banana purinho do jeito que eu gosto. E por último, mas não menos importante, Bala de Morango Max, esse sabor que também é sucesso de vendas em todas as lojas do país está agradando bastante neste verão, estou utilizando bastante também nas minhas sessões. Ele realmente é bem fiel à proposta de uma balinha de morango e o sabor de morango nós sabemos que o brasileiro já adora e a Zom conseguiu reproduzir de uma forma perfeita essa proposta de balinha de morango. Lembra realmente aquelas balas house de morango e traz a mesma refrescância. Uma refrescância bem ideal e eu sugiro que você deguste ela pura mesmo pois já tem bastante frescor e no verão vai cair muito bem para você dar aquela refrescada nas suas sessões. Bom, então foi esse o meu top 3 sabores da Zom para o verão. Lembrando que a review individual de cada um desses sabores para você conhecer mais sobre a proposta deles vai estar aqui na descrição, tá bom? Vou deixar o link de cada um. Então se você ainda não conhece um desses três, já vai lá, já confere, já conheça mais. E também lembrando que eles três se combinam bastante. Então se você quiser misturar até mesmo milkshake de banana com morango ou se não morango com strong mint ou se não strong mint com banana as três opções vão ficar bem legais. Por mais que esses dois sabores já tenham uma refrescância bem ideal o sabor da strong mint sempre cai bem em qualquer mistura. Lembrando que o meu top 3 sabores da Zom do verão e também os demais sabores da Zomo todos eles estão disponíveis lá na Duff Narguilhas a tabacaria oficial aqui do canal. Se você quiser acessar o site basta escanear este QR Code na lateral da sua telinha ou digitar no seu navegador www.duffnarguilhas.com.br Lá você encontra tudo o que você precisa para fazer as suas sessões além de também poder utilizar o meu cupom de desconto NARGUILHEROSDF5 que te garante 5% de desconto em todas as suas compras no site. Bom, foi esse nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado aí das minhas indicações espero também que você possa provar elas aí na sua casa. Queria pedir para vocês seguirem a nossa nova conta no Instagram que agora é arroba canal NDF N de narguileiros IDF de Distrito Federal por lá você acompanha o nosso dia a dia aqui do canal também muito importante botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e deixe o seu like que ajuda bastante este conteúdo ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas foi esse nosso vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau.